Agora você vai ver dois flagrantes de acidentes, né, do impressionantes, eles aconteceram em São Paulo. Em um deles, o suspeito fugia da polícia e o carro simplesmente voou na perseguição. No outro caso, Camila, nove pessoas que estavam na frente de um bar foram atropeladas. O motorista passou pelo teste de bafômetro e foi preso, porque tinha bebida alcoólica. Uma cena impressionante. Observe que um grupo de pessoas está na calçada, em frente ao bar. Elas conversam tranquilamente. De repente, um carro em alta velocidade aparece. O motorista parece perder a direção e atropela os jovens. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Algumas em estado grave, com fraturas nas pernas e braços. No momento do acidente, 30 jovens estavam na porta deste bar, que fica na zona norte de São Paulo. O motorista do veículo não se feriu e foi preso em flagrante. Esse homem, que prefere não se identificar, estava no local e conta que o condutor chegou a admitir que teria ingerido bebida alcoólica. Ele estava visivelmente alcoolizado, admitiu que estava alcoolizado. Foi muito rápido, do nada, esse rapaz aí entrou. A gente praticamente não viu na hora. E quando a gente viu, o carro já estava aí dentro e tudo destruído. Na mesma madrugada, outro acidente chamou a atenção. Desta vez, foi em Osasco, na Grande São Paulo. Uma câmera de segurança flagra o momento em que um suspeito que estava fugindo da polícia invade a calçada. O impacto e a velocidade são tão grandes que ele voa com o carro. O veículo sai do chão, bate em um muro que protege reservatórios de gás de um comércio e depois em uma marquise. Os cilindros se soltam e vazam. Em seguida, uma viatura aparece e os policiais rendem um homem, que é levado à delegacia.